Por falar na 381, aqui é outra coisa né, a administração municipal de Timóteo solicitou o apoio da Polícia Militar para reforçar o patrulhamento do trânsito durante a interdição da rodovia neste sábado. Temos falado aqui gente, esse trecho aí vai ficar paralisado né, Gisele Ferreira tem detalhes. Ô Gisele, repete pra gente aí, qual o trecho da rodovia importante Gisele, que vai ter essa interdição? Fala pra gente aí. A interdição será no quilômetro 297 da BR-381, próximo à entrada de Jaguaraçu. Será a partir de 8 da manhã deste sábado, a interdição começa às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde. O bloqueio será para reparos emergenciais na cabeceira da ponte sobre o Ribeirão Onça Grande. A gente já até fez reportagem lá nesta ponte, inclusive ela é realmente precária, falta ali segurança nos dois lados da ponte. Então será para reparo neste local. Uma das alternativas para quem precisa seguir para a capital mineira e vice-versa, né, ir na direção contrária, é acessando a MG 760 que liga a BR-381 a 262. Para quem sai aqui do Vale do Aço, né, recentemente a 760 foi inaugurada ali depois de Cava Grande em Timóteo. Agora lembrando o seguinte, que recentemente a prefeitura de Timóteo publicou o decreto restringindo o trânsito de veículos pesados e limita então o trânsito em alguns bairros Anahita e Centro-Sul em Timóteo, limita ali o trânsito a 23 toneladas. A administração municipal de Timóteo pediu o apoio neste sábado da polícia militar para poder conseguir controlar este trânsito para que cargas pesadas não atinjam esses bairros e que os motoristas respeitem então o que está previsto no decreto municipal que limita aí 23 toneladas. Eu volto com você, Nico.